... Chegou a hora de detonar de uma vez por todas essa tal de ciência teológica. ... Bom, vamos ao argumento cosmológico. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, logo ele tem uma causa. Quais são as opções de causa? Ou o universo surgiu do nada, ou então algo criou. Esse algo é eterno, não é material e é unipotente, já que ele pôde criar todo o universo. Qual é a opção mais racional? Isso ou o universo ter surgido do nada? Ah, meu Deus! Tá, vamos começar a desconstruir. A questão é, de onde vem a matéria? Logo de cara, a premissa já tá errada. Tudo que começa a existir tem uma causa? Esse livro, por exemplo, quando ele começou a existir, houve uma causa? Antes não existia essa matéria chamada livro, e agora existe essa matéria chamada livro, certo? Então, antes não existia livro, agora existe livro. E pra existir o livro, precisamos de algo que causou a existência do livro, não é? Falácia, Broly. Esse livro não começou a existir. Ele só está agrupado de uma forma que a gente chama de livro. Mas a matéria dele, antes de ser um livro, já existia. A grosso modo, podemos dizer que a folha do livro veio de uma planta. Claro que a matéria contida aqui não é feita só de uma planta. Só tô falando assim pra simplificar. Só que o livro não começou a existir como matéria. A matéria do livro veio de outra coisa. Mas a matéria já existia. Então, falando a grosso modo, vamos dizer que a matéria veio da planta. E de onde veio a matéria da planta? Bom, existe uma planta que ela absorve a energia do sol, realiza processos químicos, absorve matéria. Com essa matéria, ela se desenvolve e tem a capacidade de gerar outra planta. Ah, e nasceu a matéria? Não! A matéria da nova planta é composta de nutrientes que a planta anterior absorveu do meio ambiente, usando a energia do sol para fazer os processos químicos. Mas de onde que vem essa planta que originou a planta que originou o livro? Bom, essa planta também veio de outra planta que veio de outra planta que veio de outra planta. E aí pra entender de onde é que veio essa planta e todos os outros seres vivos, temos que entender evolução. Há bilhões de anos atrás, na Terra, um evento extraordinário aconteceu que se chama Origem da Vida. Origem da Vida é um evento extraordinário, onde surge uma molécula complexa capaz de, através de processos químicos, conseguir se reproduzir. Agora a matéria foi criada! Não! A molécula consegue absorver do meio elementos químicos que vão compor outra molécula igual a ela, e aí ela se reproduz. Mas como surgiu essa molécula? Existe uma explicação científica pra isso, que o Yuri do canal Eu Ateu e Ilustra, e eu vou colocar aqui, que explica como isso seria possível na Terra. Então por um processo químico explicado no vídeo do Yuri, eu sugiro mesmo que assistam as moléculas complexas que se reproduzem, entram no complexo e começam a formar um esboço do que a gente chama de célula. Começamos a ter algo parecido com o que a gente chama de vida. Só que esse processo de reprodução, às vezes, não reproduz perfeitamente. E a formação da molécula reproduzida é diferente. Acabou de acontecer uma mutação. A mutação pode facilitar a reprodução da molécula, ou então dificultar a reprodução da molécula. Se no meio onde ela se encontra, com essa nova característica, ela conseguir se reproduzir, acaba de nascer uma nova espécie de molécula. E existe uma teoria que explica como é que as reproduções genéticas acontecem, e como é que do ser mais simples, nasceu seres muito organizados, através de modificações pela alteração genética, e seleção natural. Ou seja, se a modificação for negativa à reprodução, essa espécie é fadada à extinção, e se a modificação for favorável à reprodução, a espécie se mantém. Ué, e se somos complexos e evoluímos de coisas simples, por que ainda existem coisas simples? Ou o animal de rabo? Os ingleses colonizaram os americanos, e ainda existem ingleses. Se a nova vida não destrói a anterior, a anterior, mesmo sendo mais simples, continuará existindo. Deixar claro uma coisa que, os seres simples de hoje, não são os seres simples da origem, eles também sofreram alteração genética, só que se mantiveram simples. Porque evolução não é a lei do mais forte, do mais complexo, é a lei do mais adaptado. Então, se existe um bicho simples, que está adaptado ao meio, ele vai continuar existindo. Então, a matéria do livro começou a existir? Não, a matéria que está no livro, é feita de uma matéria que está no planeta. E como é que ele se agrupou aqui? Primeiro, ela estava em uma planta. E de onde é que vieram as plantas? As plantas vieram no processo evolutivo. Então, o livro, a matéria do livro, sempre existiu. E aí vem o argumento da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, diz que em um sistema fechado, a entropia tende a aumentar. E a entropia é o nível de desordem. Então, como é que existe vida com uma planta, sendo que ela é bem complexa, e não desordenada? Primeiro que desordem para a física não é essa desordem que você está falando. Isso aqui é um nível de desordem? E agora, isso aqui está desordenado? Não, é o mesmo nível de desordem. Porque desordem seria o número de microestados de um troço. Então, o número de microestados tende a continuar igual, ou então a aumentar. Como assim? Imagina que a ponta dos meus dedos sejam átomos. E eles estão aqui, se mexendo. O que é mais ordenado? Isso aqui ou isso aqui? Ou isso aqui? Então, a segunda lei da entropia significa que o número de estados tende a aumentar num sistema fechado. Acontece que o planeta Terra não é um sistema fechado. A planta consegue fazer todos os processos químicos que ela tem e se reproduzir porque recebe a energia do Sol. A Terra não é um sistema fechado. Caralha! Evolução não vai contra a lei da termodinâmica. Bom, então se essa matéria está na Terra e a Terra recebe energia para fazer os processos de formar a planta, planta e as outras coisas que acabaram dando origem a esse livro, como é que essa matéria chegou aqui na Terra? Para entender como surgiu a Terra, temos que entender como são formadas algumas estrelas. Imagine átomos de hidrogênio mais simples de todos. Vários átomos espalhados no espaço graças à gravidade começaram a se juntar, se juntar, se juntar, se juntar e aí quanto mais juntos eles ficavam graças à gravidade, mais eles atraíam outros átomos de hidrogênio e aí se juntavam, se juntavam, se juntavam, se juntavam e aí estão juntos, estão juntos, estão juntos. O núcleo dos átomos de hidrogênio se juntam e forma um hélio. O que é o núcleo de um átomo de hidrogênio? Um próton. O que é o núcleo de um átomo de hélio? Dois prótons. Bom, eu não vou falar como é que nasce o nêutron, mas as estrelas, através da gravidade, conseguem fazer a fusão de núcleos de átomos gerando átomos mais pesados ou átomos mais complexos. E aí depois de um tempo ela colapsa em si mesma e explode. E o nome dessa explosão se chama supernova. E aí essa poeira das estrelas, que são átomos um pouco mais complexos, começam a se reunir e formar os planetas. Bom, estou simplificando muito. Mas é essa a ideia. Mas as estrelas unem as coisas? Isso não fere a segunda lei da termodinâmica? Não! Por um simples motivo. Lembra que o universo está em expansão? Quantos microestados temos no início do universo? E quantos microestados temos da matéria agora no universo? Então não fere o princípio da termodinâmica. E aí se você for físico eu tenho uma pergunta para você agora. As leis da termodinâmica foram desenvolvidas na época de revolução industrial vendo fenômenos aqui na Terra. A lei da gravidade não seria uma coisa que se opõe mesmo que o universo fosse estacionário e a união devido à gravidade não acaba vencendo a termodinâmica? Então o fato das coisas se unirem na estrela graças à gravidade não seria um evento físico onde a lei da gravidade supera a lei da entropia? Isso é uma pergunta. Mas enfim, o universo está expandindo, certo? E já que estamos falando de universo vamos a outro argumento cosmológico. Segundo uma teoria o universo deveria expandir e aí a gravidade ia começar a atrair as coisas e a expansão ia desacelerar e daqui a pouco ia começar a retornar e voltar para o estado inicial. Só que o universo não está desacelerando. Muito pelo contrário a expansão está acelerando. Por que que ele está acelerando? Bom, se você for um físico letra A não sabemos mas estamos pesquisando. Existe uma energia hipotética que faz isso que os físicos deram o nome de energia escura. É uma tese que está sendo estudada. Se você for um teólogo letra B porque Deus quer que seja assim. Mas quando você pergunta para um teólogo essa energia escura obviamente é a expressão de que existe Deus. Em outras palavras Deus das lacunas. Assim como quando a gente não sabia o que era a chuva dizíamos que era Deus. Você faz uma personificação daquilo que não se tem resposta. Enfim, continuando se o universo está expandindo significa que voltando o tempo um dia ele estava todo em um lugar só. Então o livro começou a existir? Não! A matéria que estava no livro estava na planta que estava na terra terra que veio de explosões de estrelas por isso que dizem que somos todos poeiras das estrelas e as primeiras estrelas foram formadas de hidrogênio e de onde veio o hidrogênio? É isso que explica o Big Bang. O Big Bang é o processo de expansão e o que aconteceu com a matéria dentro desse processo de expansão? Eu não sou físico e não sei explicar nem de perto como é que funciona esse processo de formação da matéria a partir da expansão. Só que se você quer saber como é que surgiu a matéria que compõe as estrelas você tem que estudar o Big Bang. mas o fato é que essa matéria ela se transformou ao longo do Big Bang ela não começa a existir todos os dias por aí então você usar a premissa tudo que começa a existir tem uma causa é falácia porque em física a matéria não começa a existir lei da conservação de massa quando você vê uma vela queimando ela não está se perdendo ela está se transformando em energia térmica e em outras matérias que são gases então filosoficamente falando a lei de conservação de massa pode ser intitulada nada se cria nada se perde tudo se transforma então tudo que começa a existir tem uma causa é falso e voltando 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 chegamos num momento onde toda a matéria que existe no universo estava em apenas um ponto agora pensa comigo se tudo que existe está em um ponto faz sentido falar para cima para baixo para um lado para o outro não faz então não existe espaço se tudo está no mesmo lugar e não se modifica faz sentido falar cinco minutos para frente cinco minutos para trás não faz então não existia tempo consegue visualizar isso? então a questão é tudo que conhecemos sempre existiu veio de outro lugar surgiu do nada resposta não sabemos moço só que filosoficamente falando podemos inventar várias explicações eu vou dar uma explicação filosófica agora isso não é ciência é filosofia não tem comprovação nenhuma é só imaginação vamos supor que existem infinitos universos mas como existiriam infinitos universos? a hipótese de Deus não é que ele é infinito? então vamos supor que existem coisas materiais infinitos universos as forças do universo se elas fossem um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que elas são não existiria estrela não existia planeta e não existiria vida fato só que se existem infinitos universos em alguns pouquinhos universos a evolução depois da explosão gerará a vida mas como é que o universo começou a expandir? entropia se ele existe uma hora os microestados começam a aumentar e ele vai expandir então em todo universo que dá certo capaz de originar estrelas e por fim acabar originando vida vida inteligente essa vida vai observar que no universo dela existem leis matemáticas que puderam dar origem a vida leis que se fossem alteradas um pouquinho fariam ela dar errada então em todo universo onde as leis da física dão certo o cara vai dizer isso só pode ser obra divina se esses infinitos universos existem isso seria a mesma coisa que você ganhar na mega cena e falar nossa qual era a chance de acontecer isso comigo isso só pode ser obra de Deus porque necessariamente vai ter o que vai ganhar assim como necessariamente teria que ter um universo que daria certo quer ver outra explicação filosófica que não passa por Deus lembra do triângulo 3, 4, 5 se esse for 3 e esse for 4 esse aqui necessariamente vai ser 5 se esse for 6 e esse for 8 esse necessariamente aqui vai ser 10 por que funciona assim? porque funciona assim se esse lado aqui for 3 esse aqui for 4 e esse aqui for 9 isso não vai ser um triângulo não dá certo só funciona se for dessa maneira então talvez o universo só funcione se for dessa maneira se não fosse dessa maneira não seria o universo mais uma explicação filosófica eu acredito em alguma dessas explicações filosóficas? não! eu só considero alguma coisa real quando existirem provas como a gente não tem prova dessas teorias filosóficas eu não acredito em nenhuma delas fiquem abertos eu não sei a resposta ou o universo foi criado por uma mente inteligente e super poderosa ou o universo simplesmente surgiu do nada vai com essa falsa dicotomia pra puta que pariu esse argumento é mais velho que vó é lá de uma tal de uma escola islâmica de Caland não sei aonde mais antigo que a porra toda você quer usar esse argumento? sabe com quem você vai usar esse argumento? vai usar com o teólogo da mitologia sabe por quê? apresento pra vocês o deus Caos Caos é a personificação do vazio primordial anterior à criação no tempo em que a ordem ainda não tinha sido imposta aos elementos no mundo então se você é teólogo discuta com o teólogo não discuta com ciência tá bom? paz pra todos